Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje, controle arcade Genesis do Antônio Luciano, o Antônio Luciano comprou comigo pelo Mercado Livre, ele selecionou, ele escolheu o controle Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, PC, Raspi Bell, e eu estou enviando para ele aqui com o tema do Evil Ryu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá mesmo o controle funcionando, antes do envio, agradeço o Antônio Luciano pela compra, agradeço a vocês que acompanham o meu canal, tem deixado o like, tem compartilhado e várias pessoas têm me encontrado através desse canal, aquele abraço, valeu!